Música Cezal, de onde a gente está aqui? No Areão, comunidade de Areão, Jaguaré, São Paulo O que tinha aqui antes? Antes, segundo esses empresários, era uma firma maia que trabalhava com tratamento de esgoto Quanto tempo vocês estão aqui? Dez anos Aqui eu estou com, já vai para mais de dez anos, estou com uns dozenos aqui, desde 2002 Quantas famílias? Tem mais de, aproximadamente tem umas duas mil famílias Atualmente, o escritório modelo acompanha uma das ações de reintegração de posse Que pretende, movida pela Eletropaulo, para retirar a comunidade da área Bom, o processo foi julgado por fim em 2012 Desde então ele está arquivado O pessoal está falando que nós vamos ter que sair dessa área Mas só que os donos nunca se manifestaram Nunca vieram a comunicar a nós que nunca chegaram Que nós temos que sair da terra O que a gente está tentando identificar agora, nesse momento É uma área que supostamente está fora de risco, para que ela seja uso capida E trabalhar com a comunidade, que não está necessariamente organizada A gente está tentando montar uma associação, para nós ganhar essa área Tem que lutar, tem que lutar e muito Não é nada fácil E aí E aí E aí E aí E aí